Olá pessoal, o nosso bate-papo desta semana nós faremos com os alunos da Faculdade de Direito. Os alunos que terminaram o curso de Direito e fizeram a defesa da monografia, os quais tiveram a distinção e nota 10 e de temas muito interessantes. Você sabe que o nosso programa você pode assistir através do canal 10 da Cabo Mix ou através do site www.duvaletv.com.br ou do youtube.com.duvaletvavaré E você pode ouvir o nosso programa aos domingos a partir das 13 horas através da eduvaletvm104.3 Aceitamos sugestões e críticas através do WhatsApp 14 9727 1651 ou do e-mail direitocidadania.duvaletv.com.br Vocês devem prestar muita atenção porque nós vamos tratar com o Adonis que vai falar da pessoa com deficiência e o direito à acessibilidade e depois nós vamos falar com a Ana Vitória que vai tratar do assunto sistema prisional. São os alunos, como eu já disse, alunos que no nono período já tinham passado no exame da OAB. Assistam que será muito interessante.